desta sexta-feira, após complicações causadas pela doença provocada pelo novo coronavírus. O doutor José Ivaldo estava internado havia 40 dias na UTI do hospital, de um hospital particular aqui da capital. Ele era hipertenso, você está vendo várias fotos, inclusive dele aqui no estúdio da Rádio Jornal. Olha aí o doutor José Ivaldo concedendo a entrevista ao jornalista Josafa Torres, aqui da Rádio Jornal Meio Norte, da TV Jornal. Ele era diretor clínico, sempre esteve na linha de frente de combate à doença, desde o início da organização dos trabalhos contra a pandemia. Ele tinha um grande poder de liderança, de juntar as pessoas, era muito querido. A imprensa tinha um contato muito frequente com ele, muito acessível. O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí divulgou uma nota manifestando um profundo pesar pela morte de doutor José Ivaldo. Nós vamos mostrar agora momentos de agora a pouco, de agora a pouquinho, de uma carreata de despedida em homenagem ao doutor José Ivaldo, no trecho ali da Avenida Marechal Castelo Branco. Ele foi enterrado rapidamente, porque é assim que exige o protocolo. E uma última homenagem foi essa, através dessa carreata de despedida do doutor José Ivaldo. Vamos assistir. Espelha comigo, André. Muito bem, a carreata. Vamos prosseguir. A gente está tendo uma instabilidade aqui com o nosso vídeo. Várias ambulâncias do SAMU, inclusive, né? Olha aí, prossegue, André. Olha aí, ó. Várias ambulâncias do SAMU, com as sirenes ligadas, com as luzes piscando. Na despedida do doutor José Ivaldo. Vou colocar de novo o vídeo, que houve aquele, né? Estrangulou um pouquinho pra poder falar. Doutor José Ivaldo, pode botar na tela, André. Tinha 48 anos de idade. Ele era diretor do SAMU aqui de Teresina. E morreu de Covid-19. Você está vendo aí imagens da... Eu falei Marechal Castelo Branco, mas não é Marechal Castelo Branco. É Barão de Castelo Branco, tá? São imagens da carreata de despedida do doutor José Ivaldo na avenida Barão de Castelo Branco. Na direção ali, né? Que vem exatamente do SAMU para a zona... Para o centro e para a zona leste de Teresina. Foram dois médicos, né? Não foi só o doutor José Ivaldo. O oftalmologista Mansueto Magalhães, de 86 anos, também morreu de Covid-19. Apesar da idade, 86 anos, ele ainda medicava. Ele tinha uma vida bastante ativa. Ele deixou a dona Célia, viúva, que estava com a Covid-19 também internada, mas já teve alta. Graças a Deus. Mas o filho dele, Mansueto Filho, né? Está internado na UTI do Hospital Unimed Primavera. Onde o doutor Mansueto estava internado. Então, estavam com Covid-19. Dona Célia, a esposa, que é essa senhora aí. O doutor Mansueto, oftalmologista de 86 anos, que é esse senhor aí que morreu ontem. E o filho dele, Mansueto Filho. Dona Célia se curou, já teve alta. O doutor Mansueto morreu, infelizmente. E o filho dele está na UTI do Hospital Unimed Primavera. Mansueto Filho. Aí é uma nota de pesado, o Conselho Regional de Medicina do CRM. Dois médicos, portanto. Agora a gente vai conversar com o Renan Lopes. Toda sexta-feira tem o quadro dele sobre o mundo das celebridades, para a gente dar uma aliviada.